O astro Thales Roberto era um fenômeno, crescia em shows, fama e evidentemente recebia muito cachê. Suas apresentações não passavam nem perto de ser um culto voltado para o louvor e adoração a Deus, do contrário, apresentavam-se como um show mundano, sofisticado e recheado de muita forma de efeito, cujo centro era ele mesmo. E das muitas aparições da TV, deparamos com um homem autocentrado, revestido de um personagem pop que mais evidenciava sua própria marca do que o Evangelho de Jesus. Thales Roberto construiu sua carreira com apego ao egocentrismo, orgulho, amor ao dinheiro, apostasia e heresias, na qual levou ao envolvimento de muitas polêmicas e, lamentavelmente, a queda de um dos maiores ícones gospel que já apareceu no Brasil. O tempo passou e nos perguntamos, o que aconteceu com o cantor Thales Roberto? Por que ele sumiu? Por onde será que anda esse homem que no passado foi o cantor que arrastava multidões em seus shows? Então, se você quer saber essas respostas, vem com a gente descobrir o que aconteceu com Thales Roberto. Thales Roberto da Silva Thales Roberto da Silva, nascido em um lar evangélico, juntamente com sua família, desde pequeno, mostrava interesse pela música, tanto que, aos cinco anos de idade, já era solista do coral. O talento, como cantor, mostrou interesse dos outros artistas, o que fez, por volta do ano de 2003, afastar da religião evangélica e começar a trabalhar com vários músicos e artistas secular, passando pela banda mineira Jota Quest e depois Jamil e Uma Noites. Depois de passar alguns anos trabalhando fora do segmento religioso, Thales retorna para a religião evangélica e passa a frequentar a Igreja Batista da Lagoinha, no ano de 2009. Nesse mesmo ano de 2009, Thales Roberto lança o seu primeiro álbum gospel, sob o título de Na Sala do Pai. Álbum este que lhe rendeu projeção nacional, através das músicas Ar de Outra Vez e Deus da Minha Vida. De braços abertos quero te receber Filho, eu estava esperando você Deus da minha vida, fica comigo Sou sua casa, mora em mim Essas músicas estouraram nas rádios gospel pelo resto do ano. Após a relevância desse álbum na Sala do Pai, Thales gravou em 2011 um álbum ao vivo, sob o título de Uma História Escrita Pelo Dedo de Deus, que foi lançado em DVD e CD, e contou com regravações de seus grandes sucessos de 2009, além das músicas novas, como o sucesso Deus da Força. Este álbum também abriu portas para que ele cantasse com participações especiais, como Gabriela Rocha e André Valadão. Deus, eu vim aqui Só pra te dizer Deus, eu vim aqui E o seu amor é tão grande e incondicional Thales Roberto fez tanto sucesso que foi indicado ao Glammy Latino, assim como também foi vencedor do Troféu Promessas em várias categorias. Inclusive foi o cantor revelação gospel do ano 2011 e 2012, razão essa que fez a carreira deslanchar mais ainda, que passou a ganhar aproximadamente 70 mil reais pelos shows. No ano de 2013, Thales Roberto fez um enorme sucesso com o lançamento do DVD e CD Sejam Cheios do Espírito Santo e emplacou sucessos como Eu Sou Blindado e Filho Meu. Eu Sou Blindado Reunido tem poder contra mim Sou Inicível Flecha na aljava de Deus Filho meu Tá correndo de mim, é Ontem eu me lembrei De um antigo oração que você fez no monte Lembra, filho, eu chorei E por fim, no ano de 2014, ele fechou o contrato com a gravadora Montal Records e lançou um dos seus últimos projetos, que foi o álbum sob o título de E.D., que contou com o sucesso Quem É Você. Quem é você? Como você se desce? Paga pra ver Pra ver se acontece Se acontecer Você não vai falar que eu não Te avisei Quem é você? Thales é reconhecido como um dos maiores fenômenos da música gospel no Brasil. E seu nome está por trás de tantos sucessos quanto inúmeras polêmicas. Thales Roberto, o cantor das multidões, passou também a ser o cantor de grandes polêmicas. Em suas inúmeras polêmicas, vamos relembrar as maiores polêmicas de sua carreira. A primeira polêmica ocorreu no ano de 2012, quando Thales Roberto, através de uma rádio gospel, convocou uma certa promoção, o qual passearia com o fã numa limousine. Para os críticos, essa atitude de Thales seria uma forma de ser cultuado pelas pessoas, ou conforme em outras palavras, ele estava incentivando a idolatria e o culto à sua personalidade. Em 2013, Thales Roberto promovia o lançamento do single Filho Meu, na qual fez sua popularidade ficar prejudicada. Embora o videoclipe atingiu a marca de 500 mil visualizações em pouquíssimo dias, bastou para gerar polêmica ao mostrar ele falando na primeira pessoa, demonstrando uma tentativa de Deus em relacionar com o suposto Filho, porém ainda não convertido. A letra da canção foi bastante criticada por teólogos, pastores e fãs do artista, que classificaram como herética. Nesse mesmo ano da polêmica com o clipe Filho Meu, Thales Roberto virou notícia entre os famosos do mundo gospel novamente, isso porque deixou de se apresentar em um show em julho de 2013, na cidade de União dos Palmares, em Alagoas. É lamentável poder dizer para vocês, onze e pouca da noite, depois de dois meses de serviço, o camarada não vem aqui do lado há cinco minutos. Segundo o cantor, não se apresentou pelo fato do cachê combinado não ter sido pago, houve quebras contratuais e a estrutura oferecida era insuficiente para o evento. Thales, você não subiu no palco por causa de dinheiro? Nada disso, nada disso. Eu não subi no palco porque eu não tinha som, porque o cara do som disse que não ia liberar para a banda subir, enquanto o contratante não pagasse o som. O som não havia sido pago, os seguranças que estavam no hotel reclamaram comigo, foram lá para o hotel falando que ele não pagou a gente até agora. Se eu já estava na cidade, por que eu não ia subir no palco em respeito àquelas pessoas que estavam lá? Mas o organizador do evento, o pastor Ivonélio Abraão, fez uma declaração, apresentando todos os comprovantes de pagamentos. Estou aqui apenas com todas as provas em mãos, para poder mostrar para vocês a verdade. E aqui diz que só para o Thales é 65 mil reais. e ele declara aí dizendo que não canta por dinheiro. A primeira coisa que ele alega é o som. E eu tenho aqui uma declaração, aqui, olha, dizendo bem claro que o som estava disponível, o som estava em perfeitas condições. Aqui está o nosso recibo, que ele falou que o som não estava pago, o segurança pago. Fãs que prestigiaram o show ficaram indignados e gravaram o vídeo em repúdio ao gesto de Thales, acusando-o de mercenário. E a reputação do cantor Thales, mais uma vez, é manchada, decepcionando fãs, só fazendo aumentar a sua ganância ao dinheiro. No ano de 2015, Thales provocou a ira da comunidade evangélica ao lançar uma nova versão da Bíblia Sagrada, intitulada de Ide. Na Bíblia, como introdução, contém seu testemunho pessoal e vem recheadas de fotos de sua carreira musical. Lógico, à frente do livro de Gênesis. Muitos jovens têm dificuldade de ter consistência no relacionamento com Deus. E é por isso que eu, como um homem influente de Deus, Deus colocou sobre mim a responsabilidade de fazer essa Bíblia. Qual a diferença dela? Eu quero mostrar para você. É como as outras Bíblias, mas com um diferencial. Eu coloquei aqui nessa Bíblia a minha história. Qual o meu envolvimento na Bíblia, como eu fui liberto. E depois ela entra na Bíblia normalmente. E como vimos, no princípio era Thales e depois Deus criou os céus e a terra. Ou seja, primeiro vem a história de Thales e depois a Bíblia. Estranho, não? Esse caso só pode gerar polêmica mesmo e repercutir nas redes sociais, que gerou indignação dos fãs, que podiam conferir nas prateleiras das livrarias gospel a famosa Bíblia do Thales. Agora, mais polêmica que o projeto da obra foi o custo, que calculava entre R$ 110. Nessa época, um comediante por nome Pastor Arnaldo fez um comentário satirizando a atitude de Thales Roberto sobre a Bíblia. E hoje nós vamos falar daquele Thales Roberto, aquele cantor evangélico. Ele resolveu lançar a Bíblia do Thales Roberto porque ele disse que o jovem não gosta de ler Bíblia. E aí ele teve a ideia genial de fazer uma Bíblia com as fotos dele, irmão. Eu achei isso genial. É genial, Thales, o que você fez. É por isso que eu vou pegar a tua ideia e eu vou melhorar ela, amém, irmão? Se é para incentivar o jovem a ler Bíblia então eu vou lançar a Bíblia pornô do Pastor Arnaldo, amém? Ô Thales Roberto, quer ver quem é mais aloprado? Se é eu ou se é tu? Quer ver quem é que vai ser consumido por Deus primeiro? Se é eu ou se é tu? Mas a maior polêmica de toda a sua carreira aconteceu também no ano de 2015. Tudo ocorreu em julho desse ano durante uma apresentação na Comunidade das Nações, em Brasília na qual Thales Roberto cometeu o seu pior erro ao declarar que o meio gospel é fraco que ele estava acima da média Senhor, mas eu estou acima da média Você está acima da média? Você está dando bem de gente fraca Eu quero que você estivesse acima da média lá fora Só que eu sou melhor que todos vocês Juntos Cantando no mesmo palco Eu sozinho Bato em todo mundo Porque Deus me deu uma voz que me deu para ninguém Hoje eu sorri, irmãos Muito mais que todos os outros cantores gostam E talvez se chamar o que eles têm Não terei metade do que Deus me deu Muito mais Essas palavras, ditas por Thales Roberto causou grande revolta no público que o assistia E aos internautas e também outros músicos gospel se depararam com a grande decepção Na época do escândalo Wesley Rose foi um dos que se posicionou publicamente contra as declarações de Thales Na qual relata o seguinte Oi, brother Thales Roberto Tudo bem? Por que eu manifesto? Mano, você falou de todo mundo Você falou da Ana Paula Valadão que é tua amiga Você falou da Aline Barros que é tua amiga Você falou de Anderson Freire Eu estou com pena de você, meu irmão Eu vou falar da média? Eu sou bem abaixo da média Eu tenho 20 anos de produção Aqui no meu estúdio Grava Chile Cavalhais João Nascimento Marco Policiano O David Já tive o prazer de dirigir corda Gravou, participou comigo Mas eu sou um zero a esterdo Eu sou um abaixo da média O Thales está entre os fracos Vamos parar Vamos dar glória para esse cara aí Que é esse cara que vai tocar o barco daqui pra frente Ele é o evangelho Ele é a voz de Deus Ele tem uma intimidade aqui Deus me deu a voz que não deu pra ninguém Cuidado Pode aparecer um câncer nela Quando você olha e fala assim Eu sou melhor que todos eles juntos Acorda, velho Voltou a fumar? Tá doido? O que você anda fumando, rapaz? Você tem um monte de fã de paparica Sua carreira vai acabar por causa do orgulho Sua vendagem superior, acima da média Vai acabar por causa do teu orgulho Você vai voltar E vai comer com vômito E a cantora Cassiane Ao ser abordada sobre essa afirmação de Thales Ela diz Eu amo o Thales E respeito muito o ministério dele E aquilo que ele faz na minha vida Durante, ou fez na minha vida E tem feito ainda Durante 34 anos de ministério Eu não posso Não pode ser medido Por alguém que acabou de chegar Mas, para muitos que tem o cantor Thales Roberto Como um instrumento de adoração a Deus Algo colabora para levantar suspeitas Dele ter envolvimentos com a maçonaria A começar pelo seu logo Que aparenta ter um símbolo satânico E tem chamado a atenção de fiéis Que conhece sobre o assunto Observe a logomarca Tudo não passa de um nome normal Mas, ao destacar a letra E O símbolo pode ser visto Porque o E está posto ao contrário Na qual revela o sinal da mão chifrada Segundo os estudiosos de simbologia Este é um símbolo satânico Muito utilizado pelos roqueiros Normalmente um gesto feito com a mão Invocando e louvando a Satanás Teria Thales Roberto envolvimento com o maligno? Não estamos afirmando Mas o fato é que realmente A imagem da mão chifrada Está na sua logomarca Além dessa imagem Considerada por muitos como satânica Observamos que Thales Roberto Sempre usa um cordão no pescoço E traz pendurado nele A estrela de Davi com seis pontas Mas, esse hexagrama Que aparenta ser um símbolo cristão Na verdade não passa de um símbolo da magia Para invocação dos demônios É incrível como os cantores góspel Desse século estão se assemelhando muito Com os cantores que não professam a fé em Jesus E com Thales Roberto não é diferente? Preste atenção nesse sinal com a mão que ele faz Será que esse simples gesto Só confirma a ligação dele com o ocultismo? O que esse sinal com a mão teria a dizer? Por que essa imagem Usado principalmente pela maçonaria Estaria sendo usado por Thales Roberto? Perceba que existe semelhança clara entre a imagem Sendo comparado com os cantores da mídia Será que a produção de arte Que trabalharam na capa desse livro Não perceberam a semelhança? Ou na verdade Isso apenas demonstra que Por trás de todo o sucesso de Thales Roberto Estaria em envolvimentos com as forças ocultas? Desde a polêmica frase Acima da média Thales Roberto Deu uma pausa em seu ministério no Brasil E saiu do país em turnês pela América Latina Tendo passado por mais de 20 países Durante esse tempo fora Thales confessa que nunca abandonou sua carreira Como cantor góspel Nunca deixou de congregar E nem teria desviado Agora, mesmo após o pedido de perdão No dia 22 de março de 2017 Thales continua em baixa Se tratando de agendas no Brasil Ele está morando em São Paulo com a família Ele é pastor na sua igreja natal em Passos, Minas Gerais Junto com o pai dele Além disso Thales Roberto se juntou a uma empresa Inove Life E meio que se tornou um garoto propaganda E está usando sua página do Facebook Para divulgar a Inove Life O artista mineiro Thales Roberto Continua fazendo shows no Brasil Mas com uma agenda quase vazia Se antes ele era um cantor que mais faturava no Brasil Hoje ele está bem longe da frase que ele disse Faturava mais que todos os cantores góspel juntos Segundo a assessoria de imprensa do cantor Ele está trabalhando no projeto de um novo CD de inéditas Que deve ser acompanhado de uma turnê por todo o país Mas a assessoria no entanto não deu mais detalhes sobre o novo trabalho Enquanto aguardamos O artista aproveita e lança em 2017 Um álbum de coletânea Sob o título Oração Álbum este que reúne algumas canções de sucesso Celebrando seus 20 anos de carreira O álbum está disponível nas plataformas digitais Desde maio de 2017 E contém 10 faixas E Tales Roberto continuou lutando para voltar A ocupar o seu lugar no cenário da música gospel nacional E finalmente lançou no fim do ano de 2017 Seu mais novo álbum Intitulado de Essência Álbum este que conta com 12 faixas inéditas Composta por Tales Roberto E no dia 15 de dezembro de 2017 Foi lançado o clipe oficial da música Apenas uma ordem Apenas uma ordem E uma palavra sua Pequeno gesto E a minha vida muda Lamentavelmente Este clipe surpreendeu pelas poucas visualizações Que em 24 horas não passou de 50 mil visualizações Isso porque Tales Roberto tem seus 10 milhões de seguidores nas redes sociais Mas o interessante é que este álbum Essência Mostra um Tales menos artista e mais humano E para quem ouviu Simplesmente relembrou o tempo em que Tales Roberto esteve no auge do sucesso Apenas uma ordem Obrigado.